Olá, muito boa noite, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer uma palavra de bênção para você em nome de Jesus Cristo, amém querido? Hoje Deus ele separou uma palavra abençoada para você, eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui cheio da graça do Espírito Santo e você vai entender o mover de Deus na sua vida, você vai entender como Deus ele trabalha nas nossas vidas, como ele vai por alguns problemas e você não entende o que você está passando, por que você está passando, mas o meu Deus através dessa palavra de hoje, meu Deus ele vai sim te mostrar por que você está passando por isso, mas antes se você está chegando aqui pela primeira vez, já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal, não deixa de acionar as notificações que é aquele sininho e também dê o seu like que é muito importante aqui para o nosso canal, amém querido? O like é muito importante porque você quando dá o seu like você está dizendo para o YouTube que o que nós passamos aqui é importante para você e aí ele vai indicar os nossos vídeos para outras pessoas e também as notificações que é aquele sininho você tem que acionar porque aí todas as vezes que a gente postar algum vídeo você recebe no seu celular, amém querido? Amados muitas das vezes nós passamos alguns problemas nas nossas vidas e a gente não entende o porquê que nós estamos passando, a gente não entende o porquê que a gente passa por isso, as vezes é tanto sofrimento, tantas injustiças que as vezes nós não entendemos o porquê que nós passamos por cada situação como essa como nós estamos passando ou de repente situações que você está passando aí agora, aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, né? Você não entende o porquê que você passa por isso e lendo a bíblia eu estava vendo a vida de José lá do Egito, José a bíblia diz que ele era o querido do pai dele e às vezes você é um querido de Deus e quando existe pessoas que são queridas de Deus a perseguição ela é muito grande em cima daquela pessoa, muitas pessoas gostam dessas pessoas que são queridas de Deus, mas infelizmente existem muitas pessoas que também perseguem essas pessoas que são queridas de Deus, porque a inveja ela é muito grande, a gente percebe que a inveja dos irmãos de José era muito grande para com ele e os irmãos de José só queriam prejudicá-lo, queriam matá-lo, queriam jogar ele para escanteio, não queria presença de José e os irmãos de José perseguiam José, quem sabe você que ele está passando por injustiças, quem sabe você está sendo perseguido, quem sabe as pessoas estão querendo matar você espiritualmente, quem sabe as pessoas estão querendo prejudicar você, mas saiba de uma coisa quando você é escolhido de Deus, não adianta as pessoas querem te matar, querem te prejudicar, querem acabar com a sua vida porque você é escolhido de Deus e quando a pessoa é escolhida de Deus, Satanás ele não toca, aleluia Satanás ele não pode tocar, não pode acabar com você, não pode detonar mas saiba de uma coisa, esse sofrimento ele vai acabar, labaxião dorobanagasterra esse sofrimento ele vai acabar, aleluia, e Deus ele vai te exaltar ainda no momento certo, louvado seja Deus queridos, olha o que fizeram com José, jogaram ele numa cisterna, num buraco frio, gelado, úmido venderam ele como escravo, mas José ele não se arredou de Deus, José ele não abandonou a Deus venderam ele por escravo, José não abandona a Deus, fizeram tantas injustiças com ele, a mulher de Potifar mentir, dizendo que ele tentou estuprá-la, e não aconteceu nada disso, ele foi preso, ele foi humilhado e a gente sabe como é que é, quando um estuprador entra na cadeia ele foi humilhado de todas as formas, pela sua família, pela esposa do seu senhor ele foi humilhado de todas as formas, entrou numa terra estranha como escravo ele tinha tudo para desistir, mas a Bíblia diz que José ele não desistiu ele continuou a servir ao senhor e o que Satanás e os inimigos de José não sabia, é que ele era escolhido de Deus e no tempo certo, Deus ele exaltou a José a Bíblia diz que José virou governador de todo o Egito José ele poderia jogar os seus irmãos também numa cisterna José poderia prender também a mulher de Potifar, com Potifar e tudo José ele foi o segundo homem mais poderoso da terra mais poderosa, do país mais poderoso que existia naquela época que era Egito José ele só não estava acima de faraó mas ele mandava e desmandava em tudo e quando Deus exaltou a José, José ele não fez a maldade que fizeram com ele porque ele era escolhido de Deus ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele e ele foi exaltado querido, o que eu quero dizer com isso eu quero dizer para você que eu sei como dói porque eu já passei por isso e passo até hoje eu sei que não é fácil você passar por injustiças eu sei que não é fácil você passar por lutas eu sei que não é fácil as pessoas caluniarem você eu sei que não é fácil você passar por perseguições é difícil pessoas perseguirem você por injustiças eu sei que é muito difícil você é uma escolhida de Deus e Deus ele vai te exaltar sim no tempo certo em nome de Jesus e todos vão ter que ver que você é homem e mulher de Deus que Deus ele está contigo em nome de Jesus aleluia o meu Deus ele não esqueceu você ele está vendo o que você está passando assim como José mas saiba de uma coisa essa prova essa luta que você está passando vai te dar experiência vai te dar mais força você vai estar mais forte lá no futuro você vai ver que isso tudo que você está passando foi importante para você na sua caminhada é importante isso que você está fazendo foi nesse momento certo meu Deus ele vai te exaltar sim em nome do Senhor dos Exertos creia nisso meu amigo creia nisso minha amiga eu creio que Deus ele vai fazer a obra na tua vida em nome de Jesus e ele vai sim abençoar a tua vida a tua família em nome do Senhor dos Exertos aleluia somente creia querido e faça como José não abandone a Deus não rede o seu pé pode parecer que esteja tudo difícil tudo de mal a pior mas saiba de uma coisa Deus ele não te esqueceu aleluia Deus ele não te abandonou e ele não vai te abandonar amém querido vamos orar em nome de Jesus amado Deus e eterno Pai neste momento Senhor estamos nós aqui ó Pai ouvindo meu Deus a tua palavra crendo Senhor meu Deus na tua justiça Pai querido José ó Pai foi um homem que foi muito perseguido mas no momento certo o Senhor o exaltou porque ele era um escolhido e eu tenho certeza meu Deus que este ouvinte que está comigo aqui agora meu Pai é um escolhido do Senhor e o Senhor irá exaltá-lo meu Pai no momento certo em nome de Jesus sim isso meu Pai dá força meu Deus para que ele possa continuar dá força meu Deus para que ele possa prosseguir isso meu Pai em nome de Jesus Cristo mostra para ele meu Pai que o Senhor não o abandonou sim Senhor meu Deus e meu Pai abençoa a tua vida a tua casa a tua família em nome de Jesus que essa injustiça seja jogada por terra em nome de Jesus que essa injustiça que estão fazendo com ele venha a ser jogada por terra agora dele em nome de Jesus sim Senhor meu Deus fala para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo faz a obra-se meu Pai na vida dele e agora eu creio Senhor meu Deus que o Senhor está com ele está segurando nos braços dele não deixa ele desistir dessa grande obra que o Senhor tem para a vida dele em nome do Senhor dos Exércitos sim Senhor meu Deus abre os seus olhos espirituais agora em nome de Jesus Cristo que ele possa enxergar qual grande bênção é que o Senhor tem na vida dele na vida da família dele em nome do Senhor dos Exércitos amém querido essa é a palavra que o meu Deus ele tem para você só não arrede o pé só não abandone a Deus porque você pode ter certeza ele nunca vai abandonar você e ele vai te exaltar no momento certo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus fique com Deus meu querido e receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus amém grande abraço e fique com Deus amém 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 Amém.